você já conhece nosso novo espaço do Salão de Festas Carlitos? Agende sua visita agora mesmo pelo nosso WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco espaço amplo com brinquedos, cozinha, espaço kids, som, jogos de mesas, freezer, estacionamento, banheiros feminino e masculino. Aquela organização e espaço amplo como já conhece com novas instalações, ambiente familiar para seu evento, salão de festas, carlitos, tudo em um só lugar. Alugamos para casamentos, batizados, aniversários, chá de bebês, confraternizações e muito mais. Rua Laura Oliveira de Souza, cento e dezenove São Judas. WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Overnight eventos há quarenta anos no mercado. Aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, smart TV e muito mais. Orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Se vai pra escola, banco, supermercado, dá um bolo na farmácia, chame Carmobile. Carmobile, seu transporte de aplicativo vinte e quatro horas em amparo, Itapira, Mojiguassu, Mojimirim e região. Baixe o app ou peça pela central de atendimento vinte e quatro horas por ligação ou pelo zap nove 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 sete quatro treze sete meia e vá na segurança. Carmobile, seu aplicativo de transporte, chamou, chegou. Chame Carmobile, pode chamar nós. Carlito Romes, aluguéis de casas, kitnets, mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e wi-fi grátis, preços acessíveis. Informações, ligue três quatro quatro um dezenove zero cinco, Carlito Romes. Prefeitura realiza a pavimentação no bairro Jardim Patrícia, melhorias para a comunidade. Os detalhes daqui a pouquinho, logo depois do recado da grande promoção mês dos namorados, Carmobile. Alô, ouro fino e região, promoção Carmobile, chamou, chegou, ganhou. Mês dos namorados, é com a Carmobile, seu aplicativo de transporte. A cada corrida finalizada, concorra automaticamente a dois smartphones, peça a sua corrida pelo nosso app ou chame pela Carmobile em nossa central de atendimento vinte e quatro horas nove 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 dois um dezenove zero nove. Carmobile, seu app de transporte que te dá prêmios o ano todo. Chamou, chegou, ganhou. Sorteio dia trinta de junho. Carmobile. A prefeitura está executando obras de pavimentação no bairro Jardim Patrícia com o objetivo de melhorar as condições das vias e proporcionar maior conforto aos moradores. O projeto em curso envolve a realização de reparos e o preenchimento de buracos que se formaram ao longo do tempo nas ruas do bairro. Essa iniciativa tem como propósito corrigir as imperfeições e garantir uma circulação mais segura e fluída de veículos e pedestres. A prefeitura reconhece a importância de manter a infraestrutura urbana e o bom estado visando o bem-estar da população e a valorização do entorno. Portanto, as intervenções em andamento demonstram o compromisso da administração municipal em atender as necessidades dos cidadãos e assegurar a qualidade das vias públicas. Durante o período das obras, é compreensível que ocorram eventuais transtornos e restrições no tráfego local. Entretanto, a prefeitura conta com a compreensão e colaboração dos moradores, pois essas intervenções são fundamentais para a melhoria da infraestrutura urbana como um todo. E agradece-se a paciência e o apoio de todos os residentes do bairro Jardim Patrícia durante o desenvolvimento das obras. A prefeitura reafirma seu compromisso de promover contínuas melhorias em toda a cidade, visando a proporcionar um ambiente urbano mais adequado e funcional para a comunidade. O canal Fala Orofino e o canal do J. Barbosa de Orofino no YouTube, trazendo informações para toda a população de Orofino e também de toda a região. Dê o seu like, aperte o joinha positivo sem dó, se inscreva no canal. Eu sou o J. Barbosa e um forte abraço para todo mundo e até a próxima reportagem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Canal Fala Orofino e canal do J. Barbosa no YouTube. Sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população. Faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam. Deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala Orofino e canal do J. Barbosa no YouTube. Juntos de olho na cidade e região. Juntos de hoje ao dia e até o dia e dia e dia. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma